Os 50 quilos de maconha estavam escondidos no porta-malas de um carro com placa de Manaus, no Amazonas. De acordo com a PRF, os agentes fizeram a abordagem de um carro modelo sedã com placa de Manaus. E o motorista estava com um radiocomunicador muito utilizado por agentes que fazem a proteção de cargas nas rodovias, o que acabou levantando a suspeita dos policiais com relação a outro veículo que havia acabado de deixar a balsa e que também tinha a placa de Manaus. Os dois carros seguiam próximos um do outro e com destino a Marabá, na região sudeste do Pará. Ao fazer a verificação do segundo carro, os policiais encontraram outro radiocomunicador, o que deixou clara a relação entre os dois motoristas. Com 50 quilos de maconha no porta-malas, os dois motoristas foram presos e o entorpecente apreendido. Para viajar carregando toda essa droga, os motoristas mantinham contato direto e se alertavam caso notassem a presença de alguma viatura na rodovia. Nesse caso, eles paravam e esperavam até o trajeto estar livre para seguir viagem. Os dois motoristas relataram à polícia que vieram de Manaus e, de acordo com o motorista do carro sedã, a droga pertenceria a ele e os dois estariam seguindo para Marabá. A droga apreendida foi levada para a delegacia da Polícia Federal em Altamira, assim como os dois suspeitos, que devem ser ouvidos pela PF. Essa foi a primeira apreensão de entorpecentes realizada pela PRF na BR-230 na região do Xingu, em 2024.